Olá pessoal, tudo bem? Estamos na 17ª edição da campanha Mês da Solidariedade Contábil. Contamos com a importante colaboração dos profissionais da contabilidade, que vem se destacando como agentes da conscientização e da transformação social. O Mês da Solidariedade Contábil tem como objetivo incentivar a doação de parte do Imposto de Renda para projetos sociais. Também a arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos e produtos de higiene. A sua doação pode ser feita no dia 5 de novembro ao dia 6 de dezembro nos postos de colégio. Listados em crcrs.org.br. No dia 5 de dezembro, que é conhecido como o Dia Internacional do Voluntariado, nós convidamos a todos para o grande encerramento da campanha, que será na sede do CRCRS. Participe! Com uma simples atitude, você ajuda a construir uma sociedade melhor para todos. Contra a todos com vocês!